Música Olá pessoal Hoje eu vou falar desse aplicativo chamado iBuy iBuy é um aplicativo que faz backup do seu iDevice Porém é um backup que você pode salvar ele no Dropbox E restaurar pelo aparelho utilizando esse mesmo aplicativo iBuy Eu vou mostrar pra vocês Isso daqui é a interface do aplicativo iBuy Aqui na parte de baixo vocês podem ver ícones que correspondem a aplicativos no seu iDevice Por exemplo o Cydia, a Apple Store, as notas, o e-mail Então ele pode fazer backup de todos esses aplicativos Então por exemplo, aqui nas configurações Você escolhe o método para você salvar No caso eu já alinquei com a Dropbox do canal Aqui você pode mudar o tamanho dos ícones que ficam na parte de baixo Por exemplo, eu vou colocar aqui pequenininho Pra vocês verem A larga fica muito pequena os ícones Não dá Mal dá pra clicar nos ícones Deixar o maior que tem E aqui você pode mudar a ordem dos aplicativos que vão aparecer Isso eu acho meio inútil Agora vamos mostrar como funciona o backup Então agora vamos fazer backup do Cydia Como já tem um backup antigo eu vou remover Lá embaixo clicando pra remover Pronto Removi E agora eu vou vir aqui na aba backup e colocar backup do Dropbox Pronto Deu completed Agora vai começar a fazer um upload do Dropbox Pronto E agora vocês podem apertar close Agora vocês querem restaurar esse backup É só clicar em restore from Dropbox Que vai logar na sua conta Vai baixar o seu backup E vai restaurar É recomendado você dar um respring no seu aparelho Para evitar erros no Cydia O iBuy custa 2 dólares E vocês podem encontrar ele na source do ModMyEye Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau